O Brasileirão começou ontem, hoje tivemos mais jogos aqui, na confusão dos times que brigam contra o rebaixamento. E lá, na Liga Arena, o Atlético Paranaense perdeu do Vitória de Virada por 2 a 1. Já podemos mostrar os melhores momentos da partida, Alex? Um Atlético Paranaense que, mais uma vez, está mostrando muita dificuldade em campo, né? Desempenho, de forma geral, do Atlético tem sido muito ruim nessa reta final de campeonato. Aquele tipo de momento que o Monsur falou que em off é verdade, você faz força para jogar, né? E é um jogo ainda que nem o Canob estava, né? Para poder ajudar. E o Vitória jogando numa paciência, assim, sabe? Aquele negócio de... Parece que, lógico, começando 0x0, empatado, para ele estava bom. Só que mesmo o Atlético saindo, ganhando, né, cara? A maneira que o Vitória acaba construindo esse placar, essa virada. Porque o Atlético faz o gol, toma o gol logo em seguida. Num erro ali, numa bola. Cara, impressionante, assim, que como essa fase pesada tem trazido, assim, essa questão de má sorte. Aí faz um gol dessa maneira, né? Um cruzamento que ele vem embaixo. Julio Mar. Boa bola, assim, não tinha o que fazer. Mas parecia um jogo até controlado, de certa forma, pelo Atlético. Olha lá, ele vai tirar. Ó, o Caico Rocha. Que furada. E aí o Alejandro, com a sua competência, que vem ajudando muito o Vitória nesse momento. E o time do Carpino, você percebe ele mais organizado, jogando com mais uma sabedoria, sabendo mais o que tem que fazer. E, infelizmente, dentro de casa, o Atlético não tem conseguido fazer realmente, se fazer, dos seus domínios. Coisa que foi sempre algo especial. E acaba, de novo, amargando essa vitória. Depois que veio dessa uma, depois de tanto tempo, né, da última rodada. Duas vitórias daria realmente um respiro super importante. Mas quem teve esse respiro acabou sendo o Vitória. Na parte final do jogo, quando o Carpino até faz, coloca o Zé Hugo e tira um dos zagueiros. Os dois times começaram, basicamente. É o gol do Mateuzinho. Aí já é uma interferência do Carpino no jogo. No segundo tempo, ele solta muitos alas. Coloca o Lucas Esteves pela esquerda. Coloca o Carlos Eduardo, que faz uma dobra com o Lucas Esteves, gerando boas jogadas por ali. Depois ele tira o Cáceres, que jogava para colocar o William Lepo, para tornar o time até mais ofensivo pelos dois lados, pelo lado que ele constrói. Mais adiante, ele acaba colocando, até desfazendo a linha de três zagueiros, de cinco defensores. Quando ele coloca o Zé Hugo, consegue ter umas escapadas de contra-ataque. Você vê, tiveram três boas finalizações assim, né? No final, a entrada do Fernandinho impacta muito o jogo. O Fernandinho tem essa chance aí. O Fernandinho está voltando gradativamente depois de um período longo de afastamento. Já entrou o jogo passado apenas e agora, né? Além de todos os problemas da temporada do Atlético, a ausência do Fernandinho foi bastante prejudicial. O Atlético até conseguiu criar oportunidades muito ali na base da pressão do Abafa de tentar empatar o jogo. Sobre o Vitória, tem uma coisa interessante. Os últimos sete jogos do Vitória, para quem está na situação que está o Vitória, nesse tipo de briga, numa reta final de campeonato, nos últimos sete jogos ele ganhou cinco. Só que ele ganhou cinco do Atlético Goianiense, do Juventude, do Bragantino, do Fluminense e do Atlético Paranaense. Ele ganhou de times que estão disputando o mesmo campeonato que ele nesse momento. Isso é praticamente decisivo. E são jogos em casa e fora, né? Exato. Faz a diferença. Ele alcança uma posição hoje com 38 pontos e colocando uma boa quantidade de times entre ele e a zona do rebaixamento, que ele dá um passo enorme para se salvar. Fora o número de vitórias, né? Que é o primeiro critério de desempate, que Vitória tem muitas vitórias. Isso. Nesse campeonato brasileiro. Só que a do nome não conta, só acho que é de conquista no campo. E abaixo deles, o Coronel que vai jogar e pode se aproximar. O Cristiúma já está lá perto, né? Você pega ainda o Corinthians que pega clássico. Mas tem um confronto entre Vitória e Corinthians. A Vitória tem 11 vitórias. Nenhum dos times que estão abaixo dele tem esse número de vitórias. Então, isso também é importante no critério de desempate para o Rubro Neu, que hoje consegue mais uma vitória. O calendário dele daqui para frente, na medida em que ele pegou quase todo mundo daquela região, com exceção do Corinthians, que é o próximo adversário, o calendário daqui por diante é cheio de jogos pesados para o Vitória. Não é uma caminhada... Só que ele fez boa parte do serviço para escapar. Poucos pontos para o Vitória escapar. Já o Atlético Paranaense permanece na zona de rebaixamento aqui, depois dessa derrota em casa. Também tivemos outro confronto hoje, mais cedo, envolvendo times brigando ali contra o rebaixamento nessa temporada do Brasileirão. Bragantino e Cuiabá se enfrentaram na Bia Bichedi, estreia do Fernando Seabra, no comando da equipe do Bragantino, e um empate em 0x0. A Isabelle Moraes e o Lozete estavam na transmissão. Vamos, Alexandre Lozete, e conta um pouquinho para a gente, então, de como foi este 0x0 no Nabi Bichedi. Fala aí, Isabelle. Oi, amigos do Troca. Boa noite para vocês, para quem nos acompanha aqui na tela do Sport TV. Falamos direto do Nabi Bichedi, em Bragança Paulista, onde mais cedo o Bragantino e Cuiabá empataram por 0x0. Olha, um jogo muito carregado de tensão e também de estreia. Fernando Seabra estreando no comando do Massa Bruta. Ele começou o campeonato no Cruzeiro, agora está no Bragantino. Foi um dia de muitas tensões. Estou com o Alexandre Lozete, porque era um empate que ninguém queria, né? Definitivamente, porque a situação dos dois é de briga contra o rebaixamento. Lozete, boa noite para você. Tudo bem, Isa? Boa noite para você. Um abraço ao pessoal do estúdio. Ninguém queria aqui, mas o Corinthians gostou, o Vitória gostou, o Furacão gostou, o Juventude gostou, o Bragantino somando só um pontinho. E o Cuiabá não está nessa briga no momento, né? A briga é com o Bragantino. O Bragantino chegou ao quarto jogo seguido sem fazer gol, meus amigos. E o Cuiabá, nos últimos nove jogos, só marcou contra o São Paulo. Então, esse 0x0 era até previsível. Como é que se construiu, ou se não construiu, esse placar? O Bragantino começou muito forte. Quatro finalizações nos primeiros quatro minutos, com uma movimentação muito boa do Vitinho pelo lado direito, o Sacha conseguindo infiltrar em diagonais, chance em bola parada. Mas, ao sobreviver a esse início forte do Bragantino, o Cuiabá conseguiu se equilibrar e fez algo raro. O Bernardo Franco, treinador do Cuiabá, mexeu duas vezes no primeiro tempo. Colocou o Jonathan Cafu e o Denilson, tirou o Gustavo Sauer, tirou o Lucas Fernandes e passou a competir mais no meio. Para um time que tentava muita bola longa para o Pita e começar a jogar a partir de uma segunda bola, fez mais sentido ter atacantes atacando espaço, meio campistas brigando mais, mais marcadores. Ainda no primeiro tempo, já terminou mais equilibrado. Na segunda etapa, o Bragantino não conseguiu encontrar o caminho da área. Tentou o Vinicinho, que é um garoto que vem ganhando espaço e tende a ganhar mais com o Fernando Seabra, porque foi atleta do Seabra no time sub-23 do Bragantino. É um garoto que joga pelo lado esquerdo, tem o drible, vai para a linha de fundo, mas ainda assim o Bragantino não conseguiu chances muito claras. O Cuiabá, por sua vez, teve bons contra-ataques e exigiu do Clayton uma defesa espetacular numa cabeçada do André Luiz, cobrança de escanteio. Dá para dizer que entre chances reais de gol, as coisas ficaram parecidas no final. O Cuiabá poderia ter vencido o jogo, embora o domínio da posse de bola tenha sido do Bragantino. Bragantino, que não teve criatividade para entrar na área, para gerar uma chance clara de gol. Jogador mais lúcido, com mais iniciativa e que participou mais da construção, foi o John John. Ele começa pela esquerda, fazendo esse movimento de vir para dentro e construir, distribuindo passes. Deu três assistências para o Vitinho, duas delas interceptadas. Uma delas o Vitinho quase conseguiu fazer. No final, deu uma assistência para o Arthur Souza, que também não conseguiu finalizar. A gente nota que o Bragantino se descaracterizou ao longo do campeonato. Mudanças de elenco, venda do seu melhor jogador, o Elinho, contratações de jogadores que, exceção o John John, não são melhores do que aqueles que já estavam aqui. Não conseguem jogar, não têm espaço. E pelo jeito, pelo visto, mesmo com a mudança de treinador, vai brigar até o final para permanecer na Série A. A missão do Cuiabá é muito mais difícil, embora não tenha feito um jogo ruim aqui, especialmente no segundo tempo. É isso. O Bragantino chega a oito jogos seguidos sem vencer, o que preocupa muito o torcedor, porque chegar a essa altura do campeonato, com uma sequência sem vencer, uma sequência difícil com troca de treinador, preocupa bastante o torcedor do Mácia Bruta. Com relação ao Seabra, um retorno ao Bragantino, assim que ele terminou a Copinha deste ano com o Cruzeiro, vice-campeão para o Corinthians, ele vem para Bragança para trabalhar no Sub-23 do Bragantino, depois foi para Belo Horizonte para treinar o principal do Cruzeiro, agora nessa sequência com o Bragantino, nessa missão nas rodadas finais. E na próxima rodada, enfrenta o Atlético Goianiense, que é um time que está afundado na lanterna para tentar pontuar e melhorar a sua situação. O Cuiabá, próxima rodada, enfrenta o Botafogo, difícil a vida na sequência do Dourado. Seabra fez um grande trabalho no Cruzeiro, Luísa, para mim foi o destaque do primeiro turno entre os treinadores, depois chegaram os reforços, o Cruzeiro mudou de dono, foi vendido, a coisa se complicou. E a gente apurou aqui que a situação do Pedro Caxinha com alguns jogadores já tinha de muito desgaste, a expectativa é de que o Ceabra retome um ambiente positivo e o Bragantino vai precisar de uma agenda muito positiva nessas rodadas finais. É isso, vão ser marcadas pela luta contra o rebaixamento para essas duas equipes. Ótima sequência de programa para vocês. Obrigada, Isabelle, obrigada, Lozete. E se tem clubes tentando evitar o rebaixamento para a Série B, na Série B está todo mundo tentando confirmar ou conseguir o acesso à Série A do ano que vem. Estamos na reta final também da Série B, já com algumas posições quase definidas. A gente tem, por exemplo, vou começar pela parte de baixo, porque Goiás e Guarani se enfrentaram hoje e o Goiás venceu por 1 a 0. A gente já está mostrando o gol do Goiás, marcado pelo Breno Herculano, seis minutos do primeiro tempo. Goiás venceu e praticamente rebaixa o Guarani. Rebaixa o Guarani para a Série C. Ainda não... Nesse momento, sete pontos atrás da Ponte, que é a décima sexta colocada, o primeiro time fora, a Ponte ainda joga na rodada. E a gente já está vendo também os gols de Chape e Novo Horizontino. Vitória do Novo Horizontino por 2 a 0. Neto Pessoa fez o primeiro gol e depois o Patrick ampliou e agora está bem perto de subir a Série A, o Novo Horizontino. No caso do Santos, que a gente já está vendo também o primeiro gol marcado aí no segundo tempo só do João Basso, foi 3 a 0 o jogo, mas dois últimos gols no finalzinho da partida no Sacrécio. O primeiro gol veio aos 10 do segundo tempo do João Basso depois de pênalti, né? Já aos 49 minutos, já no finalzinho da partida, esse pênalti em cima do Otero. O Guilherme cobrou e fez o 2 a 0 para o Santos. Pênalti que teve revisão do VAR, né? Pando dos dois gols. O Otero. É verdade, sofreu o pênalti. E deu o passe para o outro. O Guilherme cobrou e aí a gente vai ver o gol de falta do Otero. Já aos 54, 10 minutos, sei, 5 minutos depois, foi o 49, né? Depois aos 54, 5 minutos depois, 3 a 0 o Santos. Bastinho enjoado para bater na bola, hein, rapaz? Bate muito bem na bola parada. E aí o detalhe só da tabela é que o Santos tem 65 pontos, o Ceará 54. Se o Ceará não vencer amanhã, o Havaí, o Santos está na Série A. Dos times que estão fora da zona de rebaixamento, só o Ceará pode alcançar o Santos. Para isso, ele precisa... Na zona de classificação, rebaixamento, não. Fora da zona de acesso. Perdão, perdão. Só o Ceará pode alcançar o Santos. Para isso, ele precisa vencer todos os seus jogos. Se ele tem 34 jogos, se ele vencer todos, faz mais 12 pontos, chega a 66 e o Santos tem 65. Então, em caso de um empate, amanhã, tudo propesso... Isso é matemática, Só para a gente poder garantir. Porque além disso, precisava o Ceará ganhar todos os jogos, os três outros... O Santos perder todos. O Santos perder todos, evidente que o Santos sumiu na prática, mas... Matematicamente, a gente pode afirmar amanhã, às 8h30 da noite. Esperando a confirmação. Agora vai atrás do título, né? É isso. Se o Ceará não vencer amanhã, às 8h30 da noite, o Santos pode dizer oficialmente que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Fábio Carini, porque hoje, no intervalo, estava 0x0. O Santos criticou o técnico. Ele falou sobre esse resultado importante e o acesso quase confirmado do Santos. Torcida só tem que trabalhar, não tem nada para falar. Torcida, imprensa, arbitragem, são coisas que a gente não controla. O importante é que o interno foi controlado o tempo todo. Torcida, imprensa, arbitragem, outras coisas, a gente não consegue controlar. O importante foi o ambiente ali do dia a dia, do trabalho, em relação ao sentimento. Está sendo a minha segunda passagem pelo Santos. Muitas pessoas gritando ali no vestiário. Missão dada, missão cumprida. Chegando numa final do Paulista, um sentimento que o torcedor não tinha já há alguns anos de disputar uma final. Em 2020, 2021, nós fomos os escolhidos para tirar o Santos de uma zona de rebaixamento e tiramos e tiramos bem. Muita gente me chamando de louco naquele momento, que o Santos não tinha mais jeito, o Transferban não podia contratar isso aqui, terminamos em décimo. Trabalhei o segundo turno inteiro daquele ano, daquele brasileiro. E agora, o escolhido outra vez para fazer parte dessa reformulação. e é isso. Feliz demais. Graças a Deus, mais um trabalho entregue. Mais um trabalho entregue nesse meu oitavo ano como técnico principal. E o Fábio Carilli, com críticas ou não da torcida, conduzindo a função do seu acesso. Eu acho assim, lógico, cada um pensa da maneira que quer. Lógico, todo mundo fala que esperava a gente. Até às vezes esperava uma caminhada mais fácil, mas Série B mostra isso. se começou o ano com muita dúvida, ele trouxe essa certeza de chegar na final do Paulista com condição de vencer. Mas eu acho que esse nível de cobrança que foi em cima dele, eu achei pesado, assim, nesse tempo. E foi muito legal a diretoria mantê-lo. E ele tem que ter realmente, acho que orgulho do trabalho junto com todo mundo, porque diante de toda dificuldade do Santos, o Santos vai voltar para a Série A, sequência ou não, é outros 500. Mas era o principal. na verdade, então acho que às vezes o torcedor brasileiro é difícil de você entender, mas o foco dele para dentro e para o resultado que era esperado, acho que está sendo bem compreendido por ele e está sendo bem entregue. O Santos tem que usar o tempo a favor dele. Tem dois meses agora para preparar 2025. Temporada de volta à Série A do ano de 2025. Vamos fazer o último intervalo no Troca de Passos e a gente volta já já com a retorno.